A novinha da Marconi e do Elipa Na pica elas quicam DJ Douglas vai mandar pras mina Sentar, sentar Por cima da pica Sentar, sentar Por cima da pica A novinha vem por cima rebolando devagar Sentar, sentar Vou rebolar de um jeito que tu vai enlouquecer Vou rebolar de um jeito que tu vai, 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 vai enlouquecer Vai, 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 vai enlouquecer Vai, 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 vai enlouquecer Sentar, sentar Por cima da pica Por cima da pica Por cima da pica Pulse, 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 maga pica Ô novinha, vem por cima rebolando devagar Ô novinha, vem por cima rebolando devagar Ô novinha, vem por cima rebolando devagar Sentar, sentar A novinha da Marconi e do Elipa Na pica, elas quita DJ Douglas vai mandar pras mina Sentar, sentar Por cima da pica Sentar, sentar Por cima da pica Ô novinha, vem por cima rebolando devagar Sentar, sentar Oh, rebona de um jeito que tu vai enlouquecer Oh, rebona de um jeito que tu vai, 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 vai enlouquecer Vai, 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 vai enlouquecer Vai, 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 vai enlouquecer Senta, senta, pulse, manda pica O novinha vem por cima rebolando devagar Sentar, sentar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado